Música Dá uma olhadinha, Santuário São Francisco das Chagas, Juazeiro do Norte Grande Romaria de Finados, que está apenas começando Não houve nem abertura ainda, hein? Mas veja que maravilha O ônibus que vai estacionar ali, ó Show de bola Olha o Jeep Olha que lindo Santuário São Francisco das Chagas, Juazeiro do Norte, Romaria de Finados 2023 Apenas, nem teve abertura ainda, gente Mas é impressionante a quantidade de Romeiros que já está passando por aqui, hein? Está tomado aqui o estacionamento Como você está vendo aí de ônibus Tem um segundo vídeo aí, o primeiro vídeo que eu fiz Também aqui Dá uma olhada, viu? Show, hein? Maravilha! Hoje tem muito mais do que ontem Muitos ônibus de Romeiros Vamos ver de onde vem Dá uma olhadinha Chegando ônibus aí, ó Entrando aqui Passando por baixo do portal A entrada principal Chegando agora Pegando no flagrante, hein? Veja Ônibus lindo, hein? Show! Dá uma olhadinha Santuário São Francisco das Chagas Juazeiro do Norte Ainda não houve nem a abertura da Romaria De Finados 2023 Mas veja a grande movimentação de Romeiros Passei das Almas Aqui com bastante Romeiros Olha a movimentação de Romeiros Vamos já entrar lá dentro da igreja O ônibus deu uma parada ali, né? Pois tem um outro aqui que está no meio Não dá pra ele entrar agora Mas Gente Impressionante, hein? Imagina essa Romaria Como que vai ser, hein? Muitos já estão por aqui Outros que vão chegar A cidade de Juazeiro do Norte Vai ficar tomada Essa é a maior Romaria Que tem Onde vem Romeiros Nas mais diversas Regiões E estados Aqui em torno do Ceará Olha o ônibus saindo lá Pra ajustamento da vaga É, um outro que está chegando Veja aí Ônibus lindo, hein? Olha que lindo Aproximar um pouquinho aqui das placas Pra gente ver da onde vem Que ônibus lindo, hein? Vai vindo aí Pra fazer também a sua Passagem No entorno Olha o outro Olha o outro Maravilha, maravilha Placa de Bataguaçu Chegando o outro Olha, chegando o outro Romero de Ardeiras Paraíba Olha, chegando o outro A dança dos ônibus Dá uma olhada nele, maravilha Grande quantidade de ônibus Muitos romeiros visitando Vamos entrar Dentro do santuário Pra gente ver a movimentação do romeiro Vem comigo Olha o ônibus e o romeiro que vem de altos No Piauí Olha o ônibus de coqueiro seco Na Alagoas Olha o ônibus De canapia Alagoas Terezinha Piauí Show, hein? Bem-vindo você, romeiro Que vem do Piauí De Alagoas, de Pernambuco De Sergipe Da Bahia, do Pernambuco Esse lugar é seu Coisa linda, hein? A dança dos ônibus Olha a bandeirinha do seu estado Olha o romeiro Olha o romeiro que andando aí nos corredores Achando o melhor lugar A vaga, né? Pra estar transitando Show, maravilha, hein? Olha o grupo de romeiros Aproveitando a sombrinha Da árvore Outros ali Tá chegando Acabou de descer do ônibus Pra visitar o santuário De São Francisco Das Chagas Aqui em Juazeiro do Norte Grande movimentação, hein? Venha comigo Vamos dar uma entradazinha Dentro do santuário Então veja E olha que ainda nem começou, hein? A grande Romarias de Funados Que ainda vai ter sua abertura Porém Muitos que anteciparam aí sua viagem Venha comigo Estamos entrando dentro do santuário De São Francisco Das Chagas Aqui em Juazeiro do Norte Veja que lindo o santuário Os romeiros Um abraço pra você, romeiro Diga de onde você tá vendo esse vídeo Qual a sua cidade Qual o seu estado Você está por aqui Se você já veio Quando você vem Lindo, hein? Romeiro que lá na frente voltava Tirando suas fotos Esse lugar De visitação Lugar de história Do romeiro Veja que lindo, hein? Santuário São Francisco das Chagas Juazeiro do Norte Romaria de Finados Que ainda nem começou Mas como você tá vendo aí A grande movimentação 2023 E vem Olha o quintal de São Francisco Olha o quintal de São Francisco Foi der tirado Algumas árvores Plantadas outras, né? Olha a gruta De Nossa Senhora de Lourdes Ali onde o romeiro Pegava com uma aguinha fria Abençoada Outro romeiro que tá ali Já descansando um pouquinho No sol Achando uma sombrinha, hein? Dá uma olhadinha Romeiro que faz fila aí Pra chegar ali na gruta De Nossa Senhora Show, hein? O registro do romeiro E você que tá vendo aí o vídeo Além de deixar o comentário De onde você está vendo Deixe também o like Se inscreva se você ainda não está no canal E deixe um comentário, né? Compartilha aí Manda com seus amigos também Romeiro De outras cidades Lindo, 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 hein? A cidade fica muito mais bonita Com você Romeiro Da mãe de Deus Do padre Cícero Da mãe das dores Dá uma olhadinha, gente A quantidade de ônibus Impressionante Aqui no Santuário de São Francisco Das Chagas Juazeiro do Norte Olha a Torre de São Francisco A quantidade de ônibus Imagina quando realmente A TV é abertura Que Juazeiro vai ser tomado Pelo povo romeiro Lindo, lindo demais, hein? Show de bola Dá uma olhadinha Nesse meio de transporte Também do romeiro Vídeo passado Aí tem um mesmo desse Na cor verde Que o romeiro Que veio de Pernambuco Esse aqui O romeiro está fazendo a visita Não dá para saber, né? De onde vem Mas Olha aí Maravilha, hein? Santuário de São Francisco Das Chagas Juazeiro do Norte Muito Muito romeiro Olha aí Os ônibus que vão Saindo Vão chegando outros E assim acontece A Romaria Abraço forte para você Romero De Alagoas Piauí Sergipe Bahia Pernambuco Romero Daqui também Do Ceará Por que não dizer, né? Show, hein? Deixa o like Deixa o comentário Compartilhe nas suas redes sociais Vai começar novamente A dança dos ônibus Direto no santuário São Francisco Vai, Chagas? Então no final de tudo Você vai ficar com toda a cobertura Da Romaria de final de 2023 Aí no canal Rony Observador Traga mais amigos seus Romeiros Para ver toda a cobertura Tem aí vídeo Da Romaria Da Mãe das Dores Da Romaria de Setembro, né? Em Juazeiro do Norte Tem também vídeo Da procissão dos ônibus Linda, hein? Show Tradição aqui E a festa do Romeiro, né? Tem também outras romarias De anos passados Talvez você se encontre aí, né? No canal Show 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 Show